O nome dela é Dem, Dem bitch, Dem bitch, got Dem Dem bitch, Dem bitch, got Dem, Dem bitch, got Dem, Dem bitch O nome dela é Dem, Dem bitch, Dem bitch, got Dem Dem bitch, Dem bitch, got Dem, Dem bitch, got Dem, Dem bitch Ela vem de fininha e falando baixinha Que que é preciso pra gente curtir Baby calma aí, só pra começar, vamos sair daqui Fama louca como olha pra mim, pouca roupa e pele de cetim Pouca rontas com jeito e meiguinho, cara de safado e culpa o manequim Me beijo e lambuza, usa e abusa, prefura minha blusa com garra e com unha Ei, cuidado miúdo em casa com vice, é minha desculpa Tenho wife e ela não é burra, tô marcada e não é de uma surra Ela cada me leva de surra, cutuca, futuca e depois tá de fuga Pondera e recua e pede mais um kiss Gata, ama, foca em braça e know what it is Te meto fogo na raça, não tarda, tu pede bis Vamos os dois pra tua casa que o resto eu já te digo O nome dela é Damn, Damn Bitch, Damn Bitch, Got Damn Damn Bitch, Damn Bitch, Got Damn Damn Bitch, Damn Bitch, Got Damn Damn Bitch, o nome dela é Damn Damn Bitch, Damn Bitch, Got Damn Damn Bitch, Damn Bitch, Got Damn Damn Bitch, Damn Bitch, Got Damn Lá em casa é sufoco, nós descega fogo Maldade no rosto e quem paga é o corpo Ela não para nem um pouco Só loucura me deixa bem louco Ela pula, me leva pra lua Me diz, segura que vamos de novo Com poucas palavras, quase calada A mina nem fala, só age mais nada Novinha, sonhada, ela é bad bitch Marada na cama, merece, repite Jesus, que que eu disse? Caga, fuck this shit Vou acabar o job e tratar de dar o pick Eu quero usar pá, mas ela não quer Olha na minha cara e diz que quer ser minha mulher Aí fudeu mané, ainda se fosse um rolé A gente marcava um coffee, depois era com fé Desse jeito eu tiro o pé Baby, sorry, sem migué Como você já foi tanta, viu teu nome? Eu sei qual é damn Nah, oh! Nah, oh! Tchau, tchau. Tchau, tchau.